Agora que tudo foi revelado, não resta escolha de que tudo que aconteceu foi tramado pelas próprias mulheres. Pois é, isso aconteceu no episódio 10 de Shumatsu Noren. Vídeo de impressões no qual eu convido a você que está me assistindo a comentar as suas impressões aqui nos comentários. Não esquece de já começar esse vídeo da melhor forma, deixando o like aí. E se inscrever no canal caso você goste desse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Como notícias, mangás, curiosidades e tudo desse mundo dos animes, esse aqui é o canal ideal. E um agradecimento especial aos membros do canal que sempre estarem me apoiando. Pra quem não é membro ainda, vire membro e você vai ter acesso a vários benefícios. São vídeos e recomendações de mangás, chats dos memes pra poder conversar comigo e outros membros, seu nome em todo vídeo e muito mais. Por 2,99 você já consegue ser membro do canal. Quem puder se tornar membro, muito obrigado. Pois é, a gente estava certo no nosso raciocínio que a gente teve no vídeo de impressões passada. Onde tudo levava a crer que sim, a W era a própria culpada disso, da morte dos homens. Só que elas estão aí. E ninguém está entendendo ainda por que elas não dizimaram os homens que restam, né? Mas na minha humilde opinião, eu acho que tem um motivo. E o motivo disso eu acho que seja por conta de que elas querem entender o porquê esses homens continuam vivos. E porquê os outros não, sabe? A única coisa que me faz pensar é isso. E até chega a ser discutido isso no final desse episódio, né? Onde a gente viu também aí que nesse episódio, cara, o Doi, mesmo sofrendo aquele atentado todo, ele sobreviveu. E ele ainda salvou aquela garota que fez maldade com ele no passado. Mostrando aí que ele se trata de um cara muito gentil. E depois tem aquela coisa ali que acontece, né? No futuro, no restante do episódio, né? Lá pro fim mesmo. Onde o Doi aparece ali evoluído, como se ele tivesse pegado uma máquina do tempo. E sim, eu não vou entrar nesse negócio aí, porque senão eu vou acabar dando spoiler. Mas só digo uma coisa. Esse é um dos melhores momentos do Doi. Claro que na vida dele foi quando ele voltou, né? Quando ele foi descongelado lá pra vida, porque é muita mulher. Mas, enfim, no futuro vocês vão entender do que eu tô falando. Eu não quero dar spoiler. E também teve um pouco mais aí sobre a questão do reito. E também da garota que ele gosta. Que sempre a todo momento é revelado que ela é uma, né? Traidora. Aquela pessoa ruim. Sempre é passada essa ideia de aquela pessoa ruim. Só que não é uma terrorista. Ela só tá ali querendo fazer a parte dela, porque elas não concordam com a UW. Mas apesar de que, do jeito que eles tão colocando ali, parece mais uma religião do que eles querendo fazer, tomar conta ali, né? Porque eles não concordam com a UW. Então, assim, fica estranho ainda. Não dá pra gente entender ainda, assim, por enquanto, até o momento do anime. Mas o que me leva aqui é a crer isso, cara. Que é tipo uma religião, aquele bagulho ali, cara. Que chama ele de servo, coisa assim do tipo. Meu Deus, mano. Bagulho assim, tá indo longe demais. Também teve aí o negócio do reito, que ele tava procurando entender mais sobre esse assunto. Porque foi revelado na TV e ele, como se ele estivesse descobrindo o mundo. Mas ele acabou descobrindo ali que sim, a UW, ela é culpada. Foi exatamente o que a gente falou no vídeo de impressões passado. Que só levava a crer, cara. O episódio, o anime em si, ele já mostra isso, deixa claro isso, desde o princípio. Que as mulheres eram culpadas disso. E elas querem criar um reinado só de mulheres. Ou seja, fim dos homens. Só que ele ficou naquela dúvida. O porquê eles ainda estão vivos? Ela mesma abriu essa questão, né? Do porquê. Ela termina ali querendo... É a forma dela de ele ir embora. Enfim, o episódio termina aí com ele encontrando o Dói. Que, bom, agora sim o bagulho vai ficar insano. Enfim, vídeos de impressões, comentei sobre esse episódio 10 aí de Shumatsu Narain. Comenta suas impressões aqui nos comentários. Não saia desse vídeo sem deixar aquele like. E de se inscrever no canal, caso você goste desse mundo dos animes. Notícias, mangás, curiosidades e tudo sobre esse mundo dos animes. Esse aqui é o canal ideal. Por enquanto é isso, meu muito obrigado. Eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo.